Olha eu aqui sozinho nessa madrugada Tô perdido, tô sem rumo, tô valendo nada Não consigo disfarçar, bebo pra desabafar Até na espuma da cerveja vejo o seu olhar Pelos bares da cidade vou bebendo assim Traz um copo americano e cerveja pra mim Ninguém quer mais me ouvir, falam que eu só falo nela Meus amigos me deixaram, vou beber, chorar, chorar Por ela Enquanto ela não voltar, vou vivendo assim Quanto mais ela me esquece Mas eu a amo sim, eu a amo sim Eu amo ela Garçom desce lá e sou aqui E toca de novo aquela Aquela moda que me faz chorar e beber Beber Chorar, chorar por ela Eu amo ela Amo ela Amo ela Oh, mulher querida Se você voltasse pra mim seria bem melhor Enquanto ela Enquanto ela não voltar Enquanto ela não voltar Garçom desce lá e beber Garçom desce lá e sou aqui E toca de novo aquela 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 moda que me faz chorar e beber Beber Chorar, chorar por ela Eu amo ela Amo ela Não só o framburela Não só o frambule a traição Qual causa de ouro Destrui o meu lar Não vindo na morte É lá de pagar Cuidado de mim Eu sei que não é o meu aviso A irmã do meu paraíso Eu anjo azul, meu bem que é Eu anjo azul, meu bem que é